Olá, gente! Fiquem ligadinhos que nesse vídeo vou te dar dicas para a sua cozinha ficar mais moderna e com a pegada bem urbana. Para o projeto da cozinha, utilizamos o porcelanato Chicago Grisio, nas medidas 83x83 da Bianco Gris. Ele é excelente para o ambiente mais molhado, como é a área da cozinha, e também a gente juntou o útil ao agradável. Utilizou na cozinha e também entrou na parte mais molhada, que é a área de serviço. Ele entra, se encaixa no AD3, então ele é um pouco mais aderente, não correndo o risco de deslizar. Na parede de destaque da cozinha, utilizamos esse revestimento 32x60, retificado com 1mm de junta. Isso é muito importante porque é isso que vai dar mais... o design vai ficar mais moderno, porque a juntinha vai ficar bem pequenininha, mínima. E a gente utilizou ele porque tem os efeitos de relevo 3D, famoso 3D, e tem esses efeitos de estrela, dando destaque a mais ao ambiente. E combinando também com o cimento queimado. Na outra parede, que é em frente a essa parede de destaque, utilizamos o efeito cimento queimado da Souvenir. Esse efeito é bem bacana, ele é na cor Avenida Expressa, dá um efeito mais urbano, uma pegada mais... nem tão rústico, na verdade uma pegada mais industrial. Também junto ao cimento queimado para dar aquele contraste. Cimento queimado do piso e um cimento queimado um pouco mais escuro da parede. Fica perfeito, viu? Pode apostar. Para dividir o ambiente entre cozinha e área de serviço, utilizamos o Cobogós, os elementos vazados, além de dar transparência, ter uma luz mais natural e também você pode estar pintando ele de qualquer cor. No projeto, a gente utilizou o na cor mostarda, que dá um destaque entre o cinza, a pegada do cinza urbano, que é a Avenida Expressa da Souvenir, ficando mais aconchegante. E também dando destaque especial por conta dos desenhos do Cobogó. Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, dê seu like e se inscreva no nosso canal. Tchauzinho!